Todos eles começaram do zero, eles não tinham nada e estavam perdendo dinheiro com a loja deles. Mas ao entrar no processo Game Changers, nós conseguimos mudar o jogo. A gente levou não só uma, mas várias lojas de zero a mil reais ou mais. Nós literalmente fizemos essas lojas começarem a ter resultados. E no caso da loja do Gustavo, que vocês estão acompanhando, a gente fez a loja dele faturar mil reais no primeiro dia. E hoje a loja já faturou mais de 7.500 reais, isso em apenas uma semana. Hoje é o dia 4, eu quero fazer um resumo pra vocês de tudo o que já aconteceu no projeto Game Changers. Primeiro, vamos à história do Gustavo. Fala galera, eu sou o Gustavo, eu sou aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, beleza? E eu acho bem bacana essa ideia aí de começar a fazer uma renda extra. Se tá funcionando pra galera, deve funcionar pra mim também, né? Então a minha ideia foi basicamente aí fazer essa lojinha, mas acabou não dando muito certo. Eu tomei um prejuízo de início e agora eu vim tentar esse projeto aí de 7 dias com o Tomé. Ele já havia perdido 1.200 reais com a sua loja, estava muito desmotivado. Por isso ele resolveu entrar no processo Game Changers e a gente resolveu criar uma loja nova do zero. E como eu vi que ele estava realmente 100%, eu decidi entrar com ele 100% também e junto com ele gravar essa série pra vocês. E como eu falei, nós batemos a meta na loja do Gustavo e hoje ela já está super consistente. Mas ele não foi o único que participou e como vocês vão ver, nós vamos ter vários participantes e novas lojas que serão levadas de zero a mil reais ou mais em apenas 7 dias. Porque o objetivo aqui é mudar o seu estilo de vida em uma semana, trazendo praticamente um segundo salário. E o que nós revelamos nesse projeto foi apenas 10% do que vocês vão ver na nossa aula que vai rolar no dia 12 de junho, às 3 horas da tarde. Nela eu vou passar não só os 90% pra vocês, mas uma oportunidade única de fazer uma aplicação pra poder participar desse projeto. Então no dia 12 de junho a gente vai ter essa aula completamente gratuita e você vai poder estar participando clicando no link logo abaixo, colocando seu e-mail lá e se inscrevendo. E vai ser algo muito legal, por isso eu te espero lá. Um grande abraço e eu te vejo na aula no dia 12 de junho, às 3 horas da tarde. E aí